E eu quero tudo de novo Sente teu corpo suando e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais